Delegacia Regional de Bacabal, olha, você acompanha neste momento a chegada deste homem que acabou sofrendo uma facada na altura do peito. Nós vamos tentar conversar com ele para saber o que realmente aconteceu, que ele acabou sofrendo aí essa facada. Essa minha mãe é vagabunda e ela também? Ela chamou o seu de coro? Foi. E o seu não é coro? E me furou, ele me furou. E o seu não é, né? Não, se eu for coro, não dá no cilindro. Não sabe ainda, né? Eu não sei. Ninguém sabe, né, senhor? É o único que sabe. Você acha que essa facada que ela deu, então foi por causa dessa discussão que você acabou chamando ela de vagabunda? Ela botou, ela tem recalque comigo já, ela botou e foi para matar, moço. Ela botou e foi para matar. Ela botou e foi para que se ela tivesse batado isso daqui, era diferente, moço. Foi, né? Vocês já começaram essa discussão e ela já pegou logo a faca e veio para matar o senhor? Quando eu vi, ela foi a facada, moço. O marido dela tirando ela, o marido dela, o marido dela, o marido dela, a gente botou demais. Quando eu fui, ela foi tirando ela, ela tinha me furado. Ela já tinha me furado. E ela tem um 38, bom. Então você pegou, quando eu pede morrer. Foi, ela tem um 38, ela não tira da 5. Se fosse com 38, já era? É, já era, ela tem. Tem, né? É. Aí, mas aí você estava me falando aqui que ela chamou o senhor de corno, você estava saindo com sua mulher. Eu estava saindo. Estava saindo, até corno, até corno. Eu fui, eu cheguei ali. E aí, por que tu me chama de corno? Até o moço é vagabundo, aí ela veio... E arrochou no peito. Ela ia lhe matar. Mas não mata não, dessa vez não. Vai registar o boletim de ocorrência aqui no canal? Vamos agitar agora. O negócio não pode ficar assim? Pode não. Ela pode ser rica, pode ser o que for, mas eu também, eu tenho meu direito. Eu sou pobre, eu sou pobre, mas eu tenho meu direito. Tem ou não tem? Tem. Aí você pergunta pra ela, que ela vai lhe responder por quê? Foi só essa facada aí mesmo? Não, só? Ou ela ainda tem tudo a outra? Não, uma facada não, é porque eu corri. Eu ia esperar. Tudo não espera. Isso quem foi? A André? Qual a André? A André do Barroso. Barroso. Ela traz os amigos pra furar os cabos, amor. Isso foi com a faca, foi? Com a faca. Você chegou a ligar pra polícia? Não, não dá não. Não dá não. Eu vim, foi direto. Eu vim, foi direto aqui, denunciado aqui, ó. Você mora onde? No Parque de Barbosa. Mas por que essa confusão? Diga pra ver. Não sei. Eu tava bebendo no bato pelado. No bato pelado, tava no bato pelado. Aí quando ela chegou, quando eu ia sair, ela veio com coisa. Com a faca, foi? Foi. Aí, porque assim, eu moro com uma mulher. Se tu mora com uma mulher, essa pode ser vagabunda pra ser o que for. Importa pra tu? Pra mim não importa não, mas importa é a coisa dela. Ela tem alguma rixa com essa mulher que você mora com? Não tem não, eu não sei o que é dela não. Eu sei que ela não tem esse racólico comigo, não sei por que não. Foi do peito esquerdo, né, senhor? Ela tentou me matar. Tentou me matar, né? Tentou me matar. Com a faca. E ela correu, tirou até o carro dentro de casa, ela tirou. Ela não tá mais aí. Tá não, tá não, ela correu. Ela é proprietária de quê, Samandé? Proprietária do Barrosa, ela é proprietária do Barrosa. O que é esse Barrosa? Fica onde o Barrosa? Vem no Pago de Barbosa. Tu vem lá do posto de São Domingos, voltando pra cá, tu vem. Tem as grandes, tu pode ir ao Barrosa lá. Você quase faz sua vida, né? Ela vende droga, vende tudo lá, moço. Você tem certeza que você tá falando? Tô te falando, moço. Você tem certeza que você tá falando? Não, analisa lá que tu sabe. Você já viu gente comprando droga lá? Se lá, as mulheres que vivem lá tudo é drogada. Você tem certeza disso? Tô te falando. Como é seu nome? Meu nome é Nego. Nego, não é alguma briga certa com ela? Não, tem briga não, moço. Ela me furou, eu não sei por que diabo, eu recalco o que ela tem, moço. Eu, ei... Ela falou, se ela foi lá dentro do Badella ou... Se eu te falar, eu já gastei muito mais de 8 mil reais lá no Badella. Quem construiu lá foi eu. Mas antes dela te dar essa facada, vocês chegaram pra trocar algum tipo de conversa? Não, 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 não. Você tava sentada, ela chegou e... Não, não, eu ia sair, ela chamou a mulher de vagabunda. Por que ela tá chamada a mulher de vagabunda? Você tava na companhia de uma mulher? Minha esposa, minha esposa tá lá. Minha esposa ficou lá. Você tava bebendo no bar dela? Não. No outro bar. No bar do Pelado. Por que ela chamou a sua mulher de vagabunda? Aí, eu... Ficou com ciúme de você, não? Procurar, não sei, não. Mas tá de boa. Aqui, ó, o seu nego vai registrar um boletim de ocorrência, aí você vê bastante sangue saindo na altura do peito dele. Pessoal, ele acabou sofrendo aí a tentativa de homicídio. Ele tava num bar, acabou discutindo aí com essa mulher que ele chegou a relatar, chamou ele de corno, ele xingou ela de outro nome lá, e aí acabou aí que a mulher deu uma facada na altura do peito dele, tentou contra a vida dele. O caso vai ser registrado neste momento aqui na Delegacia Regional de Bacabal. Ele nem foi no hospital, veio direto aqui pra delegacia. E você viu aí o resultado de toda essa confusão que acabou acontecendo. Para obter mais informações acerca do nego que chegou na delegacia vítima de uma facada na altura do peito. Nós já estamos aqui no bar e a Andréia não quer gravar entrevista. Ela disse que não vai gravar entrevista, mas conversou com a nossa equipe de reportagem e explicou como tudo aconteceu. O nego estaria neste bar, que é Toca do Lobo, com a sua companheira. E no momento que ele chegou, a sua esposa teria dito pra ele que a Andréia tinha falado chegou o corno. Com isso, ele acabou vindo até aqui onde eu estou agora e tirar a satisfação com a Andréia. O Barroso fica bem aqui do lado. E aqui ele tentou argumentar essa situação com a Andréia. Aqui começou toda a confusão. Olha aqui, essa pedra, mostra aqui no chão. Seria a pedra que a esposa do nego teria tentado jogar na Andréia, que estava aqui na porta da sua residência. No que se deu a confusão, e o nego veio tirar a satisfação, teria xingado a Andréia, partiu pra cima da Andréia. Ela estava com o canivete na mão, corta a unha, e reagiu. Acabou furando o nego na altura do peito. A confusão acabou se encerrando por aqui, e o nego foi até a delegacia registrar o boletim de ocorrência. Então, resumindo os fatos, depois de uma confusão entre os dois, xingamento, a Andréia acabou furando o nego com o canivete. Ela não quer gravar a entrevista, disse que não vem de droga, que o bar dela é livre pra todas as pessoas, que o nego também é acostumado a andar aqui no bar, e que essa confusão acabou por conta dessa palavra que a esposa do nego teria dito, que quando ele chegou, a Andréia teria dito, chegou o corno. E aí ele veio tirar a satisfação, e acabou aí nesse desentendimento, nessa confusão, que acabou parando aí na delegacia. Nenildo Frazão, direto da notícia. Mais uma cria dessas ruas, e na esquina adquire minha...